Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje é uma viagem para a Finlândia. Bom gente, é a nossa primeira viagem aqui no canal especial mil inscritos, então espero que vocês gostem. Primeiro eu me acordei, coloquei a minha roupa, passei meu perfume, coloquei o meu colírio, porque meus olhos estavam ardendo recentemente e a médica pediu para eu passar o colírio. Mas antes da gente ir para o aeroporto, eu fui levar os pets para o hotel de pets aqui na cidade. Porque a gente ia passar 4 dias na neve, no caso na Finlândia, e não teria condições de eles passarem 4 dias sozinhos. Apesar que minha mãe ia ficar aqui em casa até a gente voltar para casa e não ficar sozinha. Aliás, ela tinha ligado perguntando a hora que a gente ia, eu falei que a gente ia de 6 horas, e nesse momento era 4 da madrugada, então ela tinha que chegar às 7, quando a gente já tivesse saído. Eu coloquei os pets na bolsinha que eu levo eles, que é essa bolsinha de pets, e a gente saiu. E a pet shop, que é o hotel dos pets, é bem perto aqui do condomínio, então eu fui andando mesmo. E eu falei com o recepcionista, e ele falou certinho onde os pets iam ficar, e perguntou os dias que eu ia deixar. E eu falei para ele que era 4 dias, e eu falei que quando eu voltasse da viagem, eu ia pagar tudo certinho. Gente, toda vez que a gente faz viagem, ou algo do tipo, a gente sempre deixa os pets nesse hotel, então a gente tem confiança com as pessoas que cuidam, porque já faz muito tempo que os pets ficam nesse hotel, quando a gente sai ou viaja. E ele colocou os pets numa casinha, porque cada pet tem sua casinha, que fica aqui no hotel. Aí eu falei com ele e fui embora. E gente, eu peguei uma chuva no caminho, meu Deus do céu. Tava sem sombrinho, então eu saí correndo. Aí eu fui também fazer o café da manhã, porque dava tempo ainda de eu fazer. Apesar o café da manhã foi bem chique, porque tava cedo ainda, então eu fiz um café da manhã gostoso e chique, porque a gente não ia comer muito na viagem. Minha aranha, que a cafeteira tá saindo água. Enfim, gente, bug do Toca Life. Pois eu fui subir, pra tá acordando o pessoal, pra gente ir pra viagem. Primeiro eu acordei a Manuela, porque o Antônio já tava acordado, que ele tava resolvendo lá no escritório coisas do trabalho. E eu pedi pra ela se trocar e colocar as coisas finais na mala, porque já tinha roupa em todas as malas que a gente preparou ontem. Aí eu acordei a Aurora também, tirei a naninha, o saquinho de dormir, colocou a roupa que ela ia pra viagem. A gente não tomou banho porque tava chovendo e tava muito frio. E a gente já tinha tomado banho de noite. O certo era a gente pra tomar banho hoje, mas tava muito frio. Aí guardou também as coisas dela na mala. E depois as meninas desceram, e eu também, pra gente comer o café da manhã. Foi pão com abacate pro Antony, suco de laranja. Pra mim foi pão com geleia e café. Pra Aurora foi papinha e leite. E pra Manuela foi leite e panqueca. Tava tudo bem delicioso e todo mundo gostou. Porque a gente ia comer coisas saudáveis, porque a gente ia passar um bom tempo sem comer. E bom pessoal, se vocês estão assistindo o vídeo até aqui, eu peço que vocês deixem o seu like e se inscrevam no canal. Pra não perder nenhum vídeo novo e saber que vocês estão gostando. E depois a gente colocou as coisas na pia, pra eu tá lavando antes da gente ir embora. Porque eu não ia deixar a louça suja. Quando eu voltar a lavar. Claro que não, né gente? Por favor. Senhor. Depois de maternidade eu acabei de lavar a louça. E eu coloquei os pratos e copos na gaveta. Ignorem que eu bebi a água da torneira. Porque esse bug sempre acontece no jogo. Então ignorem. E barulho de fundo também ignorem. Que os vizinhos estão fazendo carnaval antes do carnaval começar, meus amores. É sobre isso. Depois de eu tá guardando os pratos e ter lavado. A gente subiu pra tá pegando as malas. Pra gente tá indo embora. Porque a gente também tava atrasados. E já era 5 horas. Era pra gente tá lá de 5 e meia. Então a gente tava nas pressas pra tá pegando as coisas. E gente, nessa caixa que o Antônio tá. É com o saco de dormir. Porque não coube nenhuma mala. Então a gente colocou nessa caixa. A gente desceu pra gente ir embora. Mas antes o Antônio ia trancar as portas do lado. Vocês não viram, mas ele trancou. E depois a gente só ia fechar a porta da entrada mesmo da casa. E eu quase esqueci do meu celular. Por sorte a Aurora me lembrou, gente. Se eu esquecesse. Meu Deus. Aí depois a gente saiu pra tá fechando a porta. E a gente foi embora depois. A gente foi de táxi porque o carro do Antônio, ele tava sem gasolina. E o meu tava no conserto. E a gente encontrou um táxi bem rapidinho. Ainda bem. E a gente chegou e tava cheio de gente. E a gente sabia que ia demorar. E primeiro a gente conversou com o moço. Eu dei os passaportes, os documentos. E ele liberou a gente pra gente tá colocando as malas. O raio-x de bagagens, eu não sei direito. Mas pelo que não me engano é isso. E relevem que a velocidade tá bem rápida. Por conta, gente, que demorou bastante pra tá colocando as malas nesse negócio aí que eu falei pra vocês o nome. Eles me pediram pra colocar até a caixa também. Então a gente colocou. E depois a gente foi no raio-x na gente. Precisava também. Então a gente fez o raio-x na gente. E primeiro foi o Antony. Depois foi a Manuela. Depois fui eu e a Aurora. E a segurança liberou a gente. Depois a gente pegou essas malas que estavam nesses carrinhos. Porque eram bastante malas. Então a gente levou nesses carrinhos. Enquanto isso a gente ficou esperando chegar o nosso voo. E demorou uma hora pra chegar o nosso voo. Então a gente pegou o lanche pras meninas. Que pra Anuela foi pera. E pra Aurora foi salgadinho. Ela é vim que ela comeu a embalagem, gente. Por favor. Foi bugue. Logo depois das meninas comerem. O nosso voo chegou. Mas antes a gente tirou dos carrinhos as malas. Porque não pode entrar com esses carrinhos no avião. Porque já tem o BIM. Que é um porta-malas que tem no avião. Depois da gente ter organizado. A gente foi pro nosso voo. No caso, entrar no avião que a gente ia pra Finlândia. A gente entrou. A gente colocou as nossas malas no porta-malas. Pra gente não ficar cheio de coisa na mão, né? Pensei que não ia couber nossas malas todas no porta-malas. Por conta que eram muitas malas. E ainda tinha uma caixa. Mas por sorte coube tudo. E depois da gente ter colocado as malas. A gente sentou. Eu fiquei junto com a Aurora. E o Antônio ficou junto com a Manuela. Não dão nem 30 minutos. E as meninas já dormiram. E a maioria dos passageiros. Então eu fiquei assistindo. Porque eu tava sem sono. E logo depois amanheceu. E era 2 horas da tarde. A gente já tinha comido. Mas eu esqueci de filmar. E já tinha chegado. Então a gente tava muito feliz. Em torno foi 5 horas de viagens. Mas por causa do fuso horário. A gente chegou de 2 horas da tarde. Mas antes da gente sair. A gente tirou as malas do porta-malas. Pra gente tá saindo do avião. Pra gente tá indo pra nossa casa. Aqui na Finlândia. Eu tava muito ansiosa pra rever a casa. E o Antônio e a Manuela também. E a Aurora ia vir pela primeira vez. A nossa casa. Quando a gente chegou. A gente tava com muito frio. Porque na Finlândia é frio. Então a gente entrou dentro de casa. Porque dentro de casa. É mais quentinho do que na varanda. A gente chegou bem cansados. Mas a casa tava muito linda. E as meninas correram pra assistir. Enquanto eu e o Antônio. A gente ia organizar as malas. E elas são muito sabidinhas. Porque elas fizeram isso. Só pra não arrumar as malas. Primeiro a gente foi no quarto da Manuela. Que agora também é da Aurora. E o quarto dela tava bem diferente. Ele não era assim. Ele foi reformado. Porque quando a gente viu morar aqui. A Manuela tinha oito anos. E a Aurora nem existia. Porque a gente morou na Finlândia. Por um ano e pouco. Porque o Antônio tinha uns compromissos aqui. Então a gente morou aqui por um tempo. Apesar que o nosso quarto tava a mesma coisa. E depois a gente foi guardar as malas finais. Que eram os sacos de dormir. E umas coisas da Manuela. E colocou os sacos. Não tinha lugar pra colocar. Porque o quarto é bem apertado. Mas eu dei um jeitinho. E consegui colocar os sacos de dormir. Depois nós vamos ter que colocar as roupas certinho. E depois eu coloquei os nossos sacos de dormir. Ali na plancha. E a caixa ficou ali. Pra quando a gente ir embora. E bom pessoal. Foi esse vídeo. Espero realmente que vocês tenham gostado. E vai sair a parte dois no próximo vídeo. Então não perde. Aguarda aí. Tá bom? E é isso. Beijos. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos.